Então, gente, ó, tô aqui na minha sala Como vocês estão vendo, tá tudo limpinho, tudo arrumadinho Eu arrumei ontem, então, aqui também na minha cozinha, ó Tá tudo limpo, tá? Tudo arrumado Só tem só uma lucinha ali no escorredor pra guardar Tá? Tá tudo limpinho Aí aqui, ó, também, ó, troquei aquela mesinha, tem uma mesinha de vidro Dei uma geral aqui, limpei tudo, gente, tava cheio de mofo já Nosso inverno aqui é... O ruim do inverno é isso, gente Porque mofa mesmo as coisas Aqui no meu quarto também, ó, limpei tudo Tá? Troquei fogo de gama, tá tudo bonitinho Então, gente, ó, a minha parede ainda tá assim Então, meu marido vai pintar, vai ficar tudo branco Aí vai melhorar, né? Agora... Então, gente, agora eu vou subir E vou mostrar lá em cima como ficou Tudo pintadinho, bonitinho Vamos subir aqui as escadas Já vamos começar por aqui, ó Vocês já vão ver a diferença aqui, ó Aqui nessa parede, ó A parede ele pintou Tava verde, vocês lembram? E agora tá cinza Pena que ficou aquela emendazinha ali Mas depois a gente vê como é que fica Eu acho que o cinza Ficou mais claro Do que esse de baixo, ó Aqui também ele pintou Tá tudo branco Só que, como choveu Tá chovendo bastante Então a parede tá Úmida, gente Dessa marca aí Não é da tinta, não É porque a parede tá molhada Então aqui ficou tudo branquinho Ó, como melhorou Mas a parede ainda tá molhada Já melhorou bastante Ali também no teto ainda tá molhado Então aqui, ó Tudo branquinho E agora vamos subir pra sala de cima Aqui na sala, ó Ele pintou Ó como tá bom Tá tudo branquinho de novo É branco gelo Não é branco, branco não Então ali, ó Como vocês podem ver Tem aquelas duas linhas É porque choveu E infiltrou ali No forro E escorreu Pela parede Sempre faz isso Quando chove Então ele limpou Todo o forro E agora eu vou mostrar O quarto meu Ficou Aqui Ó Aí pintei essa parede De cinza Fiz um Um sombreado ali, ó Olha Como já melhorou, né, gente Outra coisa aqui Então é isso Agora tá faltando aqui ainda O quarto da minha filha Que ainda não pintou Ainda tá assim Aqui na cozinha também, ó Ele limpou o forro Tá todo limpinho O forro Aqui na minha cozinha também, ó Tá tudo arrumadinho Tudo limpinho Então não preciso fazer nada O piso também Limpei tudo Só tá faltando limpar Esse banheiro E E a varanda Então agora nós vamos descer E vamos lá pra varanda Porque Tá chovendo muito Esses dias E ela tá bem suja Então Agora Eu vou mostrar pra vocês Vamos limpar, gente Essa varanda aqui Então caso sério Vou mostrar aqui Pra vocês como tá Olha, gente Dei uma estiada Estiou Mas o seu assim Ainda tá Bem nublado Aqui o chão Ó Pra ver que tá bem sujo Tá bem sujo Precisa limpar mesmo Então vamos lá, gente Limpar essa varanda Bom dia, gente linda Do meu canal Então, gente A faxina de hoje É aqui na minha varanda Nossa, gente Já faz uns 15 dias Eu acho Ou mais, viu Que eu limpei essa varanda A cor tá feia, viu Então Então Vamos deixar de lero lero E vamos limpar, né Que é o que importa Então vamos lá Vem comigo Tchau 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 Então, gente, vacina terminada, a varanda tá limpa, como vocês viram, e é isso aí. Beijos, tchau, fiquem com Deus!